Música Bom dia, um feliz dia de sábado. Aqui tem um update sobre a Torreira Tropical Gonzalo, que atualmente está ubicado em algum quilômetro de trinidade. E é da move de direcção oeste, que é o verão associado junto com ele, na parte do norte de atualmente Issa de Margarita. Aqui tem a área de interesse, que está Arruba, Boneiro e Corsou, que durante as próximas 24 horas nosso serviço meteorológico segue a monitorar as condições de tempo. Por isso, eu trago imagens satéliteis um pouco mais perto, por isso, eu trago condições de Torreira Tropical Gonzalo atualmente. Aqui nós temos uma nota de trinidade, e é ver que está aqui junto com o qual eu trago Torreira Tropical Gonzalo. O qual eu pronostico atualmente o que vai passar com a Torreira Tropical aqui, que provavelmente durante as próximas horas vai seguir a debilidade. Esta debilidade vai virar uma depressão, e muito provavelmente durante o dia domingo, no momento em que o sistema aqui está cruzado em uma área de tanto Arruba, Boneiro e Corsou, o sistema aqui vai ser simplesmente uma ola tropical. Essa aqui é uma imagem de Aume da Trempan, na Trinidade, no momento em que é uma área que está junto com o Gonzalo, só para algum Iomida também, acompanhar com algum ráfagano de viento. É pronóstico que indica isso aqui, que atualmente o Gonzalo tem da parte ouça de Trinidade, esta movida em uma direção oeste, e promete alcançar a isla de Boneiro, provavelmente esta maneira de se destacar, esta debilidade e virar uma ola tropical. O qual é que trata o vento com força de tormenta, e a chance que a nossa caída é a área de menos de 10% ou aqui, para ela virar quase nada, nada. Isso significa que provavelmente durante as próximas 24 horas, nem mais que o sistema aqui siga debilitar, o nosso Corsou não vai gerar a nós com força de tormenta, o qual é que trata o vento de sostenido. O qual é que a nossa imagem de radar mostrou durante a hora de Aume da Trempan, nós portamos uma nota que a condição da atmosfera, que a água já sabe, está favorável para o desenvolvimento de Alvacerunão. E Alvacerunão, a maioria ainda está movendo na parte norte, de tanto Boneiro, Corsou e Tameruba, mas mais tarde, durante a hora de Aume da tarde e da noite, nós começamos a tomar nota que a área de Aume da Aume da Trempan vai começar a aumentar tanto, e é diferente disso não. Por motivo aqui, durante as próximas 24 horas, o que nós podemos antecipar? O Gonzalo, provavelmente, vai debilitar durante o passagem, durante o domingo. O que é que trata? O vento não, nós temos 30% para 40% de chance que nós precisamos com o rafagamento de vento forte e possivelmente duro. A quantidade de água será algo mais do 40% durante as próximas 24 horas para 36 horas e a quantidade de água será mais ou menos 20 milímetros. A mão, nós temos em conta com a mão porta-bruta durante as próximas 24 horas, tem a luna. É assim que está encerrado com a altura de hora que nós portamos entre 2 e 3 metros. Desde o ano de volta, tem que ter em conta que a mão aqui é segura durante as próximas 24 horas. O serviço metodológico, durante as próximas horas, nós vamos emitir um boletim especial para o qual é que trata de possibilidade de mal tempo, mais tarde durante as 18 horas, a tarde e a noite, até no transcurso de já domingo. Junto com a possibilidade de mal tempo aqui, nós vamos emitir também um boletim especial para o qual é que trata de uma mão bruta. É assim que é um motivo que já acaba para algum dia nós sabemos também que é a possibilidade que o alunão porte entre 2 e 3 metros de altura. O serviço metodológico, nós seguimos monitorando e condicionando o sistema Gonzalo aqui e no momento em que o fim, nós nos damos um update para o negócio. Até outro dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri